Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e vamos falar do Bolsa Família. Eu estou recebendo milhares de mensagens me falando que o Bolsa Família de milhares de famílias foram cancelados, foram bloqueados, decisão do Ministério. Então se esse é o caso, não perca esse vídeo que eu vou ensinar o que você pode fazer para reverter essa situação e o porquê que está assim. Bem, mas antes gente, se você é novo aqui no meu canal, já me apresenta, meu nome é Renata Martins, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva aí no meu canal e ativa o sininho de notificação em todos para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu venho trazendo por aqui. Muitos de vocês ao tentar sacar o auxílio judicial de 600 ou 1.200 está sendo surpreendido com a mensagem no extrato informando que o Bolsa Família foi cancelado, o pagamento foi cancelado por decisão do Ministério e não está conseguindo fazer o saque do benefício. E contudo, no final do comprovante também aparece a mensagem dizendo que a família receberá o auxílio naquele período conforme o número de identificação social UNIS. Com isso, claro, vocês ficam aí confusos, ficam na dúvida se vocês vão receber realmente a quinta parcela. Então essas são as mensagens que vocês recebem. Caixa eletrônica, pagamento cancelado, a decisão do Ministério. Vocês vão tirar também o extrato. E acontece o mesmo, nos aplicativos não há benefício disponível para o NIS informado. Aqui, o extrato sai. Pagamento bloqueado. Outro tipo de mensagem, benefício cancelado. Então essas são as mensagens que vocês recebem, tanto no aplicativo como também no caixa eletrônico quando vocês vão tentar sacar. E claro, muitos de vocês, quando aparece esse tipo de mensagem, vocês vão procurar ou o Dataprev. Eu vou ensinar aqui, gente, como olhar o Dataprev caso você ainda não saiba verificar no site do Dataprev. No final do vídeo eu vou ensinar aqui para vocês. Então muitos de vocês ligam, entram em contato com o 111, que é o telefone que serve para tirar dúvidas referente ao auxílio emergencial. Mas as informações do 111 são passadas aí de forma que vocês também não conseguem entender. Porque uns falam que realmente está bloqueado o benefício, né? Outros falam que não, que não está cancelado, que você vai receber. Outros falam que está suspenso. Então vocês ficam na dúvida. Porque às vezes está dando cancelado para vocês ou bloqueado, mas no 111 fala que não. Então, aí gera confusão. A princípio, gente, vale destacar que enquanto vigorar o estado de calamidade pública que é decretado aí por conta da pandemia do caso do coronavírus, né? O Covid-19, o benefício, né? Não pode ser suspenso ou cancelado. Então, mas é claro, gente, que todo mês, né? Passa, né? As pessoas passam por um pente fino. Não importa se é... Já passava antes, né, gente? Antes do Bolsa Família ser substituído aí pelo auxílio emergencial. Então, da mesma forma que os outros, né, beneficiários passam por um pente fino e estão sendo reavaliados, da mesma forma isso acontece no Bolsa Família, gente. Por que que acontece isso? Todo mês o Ministério da Cidadania faz um pente fino para saber, né, se a pessoa tem ainda direito de receber o auxílio emergencial. Muitas pessoas, gente, começam a receber algum tipo de pensão ou um auxílio doença, por exemplo, ou começam a trabalhar de carteira assinada e continuam recebendo o Bolsa Família. Ou fez o Bolsa Família, tinha uma renda, depois começou a ter uma renda acima daquilo que está declarado hoje em dia, né? Então, outras coisas também que podem acontecer de você, às vezes, passar por um pente fino. Seu cadastro está desatualizado. O que que acontece também? Muitas pessoas estão recebendo o Bolsa Família. Quando fez o cadastro, tinha muitas pessoas, gente, incluídas. E aí, essas pessoas hoje, eles já moram sozinhas em outro endereço e pediu também o auxílio emergencial junto, né, os pontos. Aí, aquela pessoa começa a pedir, fez a solicitação do auxílio. Aí, ela está declarada no Bolsa Família de outra pessoa. Aí, a outra pessoa está recebendo o Bolsa Família e aquela pessoa foi negada. Por quê? Porque ela já está declarada no Bolsa Família de outra pessoa. Mas aí, ela faz a contestação, né? Então, muitos estão entrando até na justiça, aí no TRF ou no Ministério, na DPU, né? Então, começa a provar que mora sozinho, que não mora mais naquele endereço. Em muitos casos, a gente pega essas famílias, né, que faz parte do Bolsa Família. Então, se não é seu caso, gente, se por acaso você não está dentro dos princípios, né, está dentro dos critérios aí para receber o Bolsa Família, não se preocupe, tá? Porque, realmente, sempre está tendo pente fino. Já teve também nos outros pagamentos das outras parcelas. Agora, está tendo um pouco mais, né? Porque, cada vez que passa, eles estão ficando mais criteriosos no usamento dessas informações. Porque, cada vez que passa, eles estão, no caso, vamos dizer assim, mais experientes. Claro que, quando eles fazem esse pente fino, tanto do Bolsa Família, como das pessoas também que estão recebendo o auxílio, que é os beneficiados do auxílio emergencial, que não fazem do Bolsa Família, às vezes são bloqueados, são reanalisados aí, sem necessidade, precisando muito desse auxílio. Conforme eu falo para as pessoas que recebem o benefício do auxílio emergencial, que estão em reavaliação, se você está dentro dos critérios, você pode procurar a lei, se você acha que está demorando. No caso do Bolsa Família, já aconteceu com outras pessoas, foi reavaliado aí, foi liberado, e depois acabou pegando, né, a parcela que não pegou no mês anterior. Aí, o que que acontece? Às vezes demora um período aí de dois a três dias, passa, né? Então, assim, muita gente também, gente, está olhando, está dando cancelado, bloqueado, e nem a data ainda te pegar. Primeiro, você espera chegar ao seu mês. E quando chegar, você for procurar, e aí, por acaso, tiver essa mensagem, o que você pode fazer, né? Se você estiver dentro dos critérios, você não tem que se preocupar, né? Você não vai perder o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, porque você está dentro dos critérios, você não está aposentado, você não pegou uma aposentadoria, você não pegou um auxílio doença, você não começou a trabalhar, então você está dentro dos critérios. Se por acaso passar muito tempo, você pode procurar a justiça, procurar o DPU, você pode procurar o TRF, né? Requerendo o seu auxílio emergencial e você vai provar que você tem direito, né? E eu tenho vídeo explicando sobre como entrar na justiça, é tudo online, gente. Então, você pode procurar. Mas caso você recebeu essa mensagem, foi lá, e primeiro, você, por acaso, foi em outro lugar que não foi as agências da Caixa, procura uma agência da Caixa, porque muitas pessoas que estão dando mensagem bloqueadas estão procurando uma agência, né? E na agência consegue sacar. Está com a mensagem bloqueada e cancelada, mas na agência consegue sacar. Se por acaso você for na agência e não conseguir, você pode estar procurando o CRAS. Procura para verificar se é alguma atualização. Porque você precisa fazer. Você leva, gente, os documentos necessários, caso precisa atualizar o seu cadastro. Você vai levar o RG, né? Que é o seu documento original aí. Ou outro documento de identificação. Você vai levar o CPF, né? Original, tá, gente? Todos esses têm que ser original, tá? Carteira de trabalho. Título de eleitor. Olerite recente, caso algum membro da família trabalhe. Extrato bancário recentemente, se algum membro da família recebe benefício do INSS, como pensão, aposentadoria, auxílio doença ou seguro desemprego. Para os maiores de 18 anos, é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG original e a declaração escolar recentemente original, tá? Esses são os documentos, caso você já vai procurar o CRAS. Você procura, mas muitos CRAS não estão resolvendo esse tipo de questão. Mas caso você queira, né, ligar aí nos telefones para ter mais informação, é só você ligar no 111, né? Que é o 111, ou então você ligar no 0800-726-0207. O site, né, para você consultar o seu auxílio aí é consulta auxílio.dataprev.gov.br e traço consulta. Tem um vídeo aqui ensinando aqui como vocês verificarem, ó. Vou deixar aqui agora para vocês, como vocês entram no dataprev. Se por acaso, gente, você foi por acaso, realmente, você vai esperar um dos dias, porque também tem o processamento, às vezes a caixa, gente, atrasa até o pagamento. Às vezes é difícil acontecer, mas acontece assim, gente. Às vezes a pessoa é para receber hoje, acaba recebendo amanhã ou depois, tem essas atrasas aí de 48 horas, às vezes até 72 horas, tá? Mas se por acaso passou um período, você não recebeu, você continuou cancelado aí, você procurou o CRAS e não resolveu, você pode, gente, recorrer na justiça, caso você realmente foi cancelado aí, né, através, né, entrar aqui, eu vou ensinar para vocês como recorrer no TRF. É tudo online, não precisa pagar advogado e é gratuito. E volta a destacar, se você está vendo os critérios aí, não pode, devido à pandemia, não pode, né, ter o benefício aí cancelado ou suspenso aí, tá, gente? Então, se você está vendo os critérios, você vai receber. Caso você realmente passou o período de um mês, você ainda não recebeu aquela parcela anterior que ficou, né, que muitas pessoas já aconteceu de me falar, Renata, eu não recebi, de repente me manda mensagem depois de um mês, Renata, eu recebi aquela parcela anterior que eu não tinha recebido, agora eu comecei a receber de novo. Se por acaso, no seu caso, você quiser recorrer na justiça, você pode, tá? Mas aguarda aí para ver esse processamento aí. Liga nos telefones, que é importante. Entra num site, né, do Data Prev, que é muito importante você entrar também para verificar como está a sua situação. Vou ensinar agora como vocês entrarem no site do Data Prev. Então, aqui é só digitar o Data Prev. Data Prev. Ó, Data Prev. Assim que você digitar Data Prev, gente, é só vocês virem aqui, ó, consulta aqui, ó, site Data Prev. E aqui, ó, você vai digitar os seus dados conforme no aplicativo do Caixa Tem, gente. Ó, o seu CPF, o nome completo seu, o seu nome completo, o nome da sua mãe, caso você não tenha mãe, coloca mãe desconhecida, a data do seu nascimento e colocar que não sou robô. E eu vou deixar aqui, gente, o vídeo para vocês, aqui ensinando como verificar. Então, já tem um vídeo aqui, eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo. Mas qualquer dúvida que você estiver em relação ao Bolsa Família, pode deixar aí. Caso você tenha, né, recebido o mesmo cancelado, que muitas pessoas estão falando para mim, Renata, deu cancelado, eu pedi para procurar a agência, procurou as agências da Caixa e conseguiu receber nas agências, tá? Se é o seu caso, deixa aí nos comentários aí para mim se você conseguiu, tá? Se você é de algum início, esperou algum período e deu certo, tá? Deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo aí para vocês. Qualquer dúvida, gente. Gente, não esqueça de deixar aquele seu like para mim. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva aí no meu canal. E ativa o sininho em todos para receber todas as notificações dos meus vídeos. Também te convido para conhecer meu outro canal, o EuBella, onde eu passo dica de receita, beleza? Inscreva aí também, ativa o sininho. Vou gostar muito de ter você por aqui também. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.